Fala aí galera, Chiquinho, vamos lá, odd do Clean and Jerk com Burp, primeiro 20kg na barra, 10kg na barra, 2kg de 1kg somando 84kg, barra de 20kg, aí depois eu tenho que acrescentar 5kg mais meio quilo, para dar 93kg, vou tirar o peso ali, depois eu tenho aqui mais 10kg, 10kg e 5kg, depois para fazer as somatórias de 2,35kg, 2,65kg, 2,95kg e se precisar 3,45kg, Então vamos lá Vamos lá 4, 3, 2, 1, vai 5, 3, 2, 1, vai 5, 3, 2, 1, vai 5, 2, 1, vai 5, 2, 1, vai 5, 2, 1, vai 6, 2, 1, vai Vamos lá, vamos lá. Calma, calma Tá bom pra caramba Boa Boa Essa troca tem que ser rápida Deixa um Um e a meio Boa Boa Vamos lá Firme Boa Boa Sim Boa Vamos lá Toma mais três Vamos Boa Vamos lá Potência nisso Bora Bom Chico A última Muito bom Chico Vamos lá O ritmo do burpe Bora Respira e vai Vamos Vamos lá O tempo tá bom Que tempo tá bom Que tempo tá bom Que tempo tá bom Não, ele só começa a montar quando você aperta aí. Você só filma e depois aperta. Muito bom Chico, vamos lá. Respira, mantenha calma agora. Vai precisar de calma agora, bora. Próximo dia. Tela quando tem um, eu vou me你好. Pena, guia, guia! Pena, guia, guia! Pena, guia! Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Dois minutos. Pula de volta. Bom. Dois. Três. Vai precisar acelerar um pouquinho aí, Tico. Bora. Três. Quatro. Cinco, um minuto e meio. Vou terminar o banho pra dar o time cap. Bora. Respira, respira. É agora. Vamos. Chegou bem até aqui. Vamos. Um minuto. Bora. Tem que querer um pouquinho agora. Vamos. O que dá. Bora. Vai, vai, vai. Você tem 40 segundos, Tico. Dá pra fazer uma. Bora. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Vamos. Isso. É só isso. Bora. Vamos. Vamos que você vai respirar e vai fazer uma. Olha pra mim. Calma. 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 Você tem 20 segundos, Tico. Dá uma pavora. 15. Vamos lá. É firme. É sólido isso. É sua. Calma nesse jerk. Fim firme. Valeu. Deu. Dois. Um. Deu. Mostra o peso lá. São 10. O time cap é o 12. 120. Ah, eu tinha mostrado. No começo. Quer apertar o reloginho? Vamos lá. Vamos lá. Mostra pra mim aqui o aplicativo É, eu botei com um ritmo ali e tal, mas se você for, eu vou usar a tabla Mas o carro não consegue saber Não, é porque o empresa aqui não dá um corpo, entendeu? Ele tem as atitudes no fundo, então se dá, você não vai ter um corpo Pode comer, não vou pensar Dessa forma, vamos fazer isso É... É verdade, né? A gente já acha que o pessoal está muito ótimo Já era, está no rolo de câmera já? Já